Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 14 de setembro a campanha nacional de vacinação contra polio e sarampo. Pelos dados preliminares, a média de vacinação está em 88%. Em apenas sete estados, a meta de vacinar pelo menos 95% do público-alvo foi atingida. Estados e municípios que não atingiram a meta devem manter a campanha por mais 15 dias. Devem ser vacinados contra poliomielite ou sarampo crianças de 1 a 4 anos e 11 meses. Até o momento, mais de 1 milhão e 300 mil crianças não receberam o reforço dessas vacinas. A recomendação é que estados e municípios façam busca ativa para garantir que o público-alvo da campanha seja vacinado. Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após colidir na viatura oficial da Polícia Rodoviária Federal na tarde do sábado na BR-116 em Camacuã. O motorista estava alcoolizado e realizou o teste de desbafômetro. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal trafegava na via durante serviços de rotina quando ultrapassou um veículo Volkswagen Gol sendo colidido pelo automóvel utilizado pelo acusado. E o governo do estado realizará nesta terça-feira a quitação integral dos salários de agosto dos funcionários vinculados às fundações. São cerca de 5.200 contratos regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e que sempre recebem seus vencimentos integrais no segundo dia útil de cada mês. A Secretaria da Fazenda precisou de R$ 25 milhões para atender este contingente. O pagamento da folha aos demais servidores do Poder Executivo começou na última sexta-feira, 31 de agosto, quando houve a quitação dos vencimentos líquidos de até R$ 1.300. Foram contemplados mais de R$ 75 mil matriculados, o que corresponde a 22,3% do funcionalismo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagotv.com